Vou fazer história e a intenção é não parar É, vocês! Mostra a habilidade que essa cintura vem, mexendo, mexendo Chama, deixa aquela lei Mostra a habilidade que essa cintura vem, mexendo, mexendo Eu quero ouvir vocês, vamos! Chama ela que ela vem Chama! Vai! Chama! Vai! Chama ela que ela vem Então tu vai sentar Deixa Ao medo, tô chegando, vamos ver o que vai dar Tô na pista, vou ferver, tô querendo Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar É, não parar É, vocês! Mostra a habilidade que essa cintura vem, mexendo, mexendo, mexendo Chama, 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 vai, vai Mostra a vida de casas e poder Eu quero ver você